Olá, amigos, muito bom dia. Eu estou filmando esse quadro que eu pintei com a professora Sueli Balderramas, aqui de Bauru, muito conceituada, uma artista plástica fantástica, que me ensinou a técnica das gotas, das gotinhas, e que eu amei ter feito aulas com ela. Por isso, se ela está ainda atuando, ela é uma artista plástica muito nobre, muito, muito. Ela é fantástica. Esse quadro tem um metro e meio, ela é bem grande. Minha filha quis trocar, e pôs na parede o que eu fiz de rosas espatuladas com a outra Sueli, que foi a que eu comecei a fazer minhas aulas de pintura. A outra era Sueli Rabone, que é a minha primeira professora de pintura. Está aí. O quadro é um quadro que eu falo, que fala pela beleza, né? Ele não é uma obra de arte só minha, pelo contrário. Ele é a obra de arte que a professora Sueli Balderramas me ensinou a pintar. Com certeza, com certeza. Eu aprendi a fazer copos de leite com muita prestreza, porque ela me ensinou muito, muito mesmo. E eu sei que, de tanto pintar, e eu fiz muitos quadros de copos de leite, é incrível. A gente não se esquece. A gente grava na mente da gente, e a gente faz. É impressionante. Como é maravilhoso aprender. Então, se você está aí, e quer aprender a fazer pintura, ó, comece. Porque a pintura, a técnica de pintar, e se você já tem o dom, ela te dá... Você viaja. O artista que pinta, eu não sou, eu ainda estou naquela fase, me descobrindo. Não é? Artista plástica é a Sueli Rabone e Sueli Balderramas. Lindas mulheres de talento ímpar. Eu estou aprendendo. Então, em 2008, como vocês podem ver, faz tempo, né? Olha lá. Eu fiz a tela, que eu chamo copos de leites maravilhosos. Lindos, né, gente? Gente, olha, eu, eu elogio, porque na minha mão não está aí, só a minha. Pelo contrário. A grande, maravilhosa professora me ensinou o que eu sei, as duas. Por isso, parabéns a todo artista plástico. Parabéns aí você, que faz suas telas, né? E as vende, e dá aulas. Eu tenho também uma cunhada artista plástica, né? Vanilza Garcia, que também é expert no assunto das aulas de pintura. Ela também é uma artista plástica, só que mora em São Paulo, né, gente? Então, não dá pra gente estar perto. Mas se ela estivesse aqui... Ai, se morasse aqui perto de mim, eu ia pintar muito com ela. Ela também é artista plástica. E Sueli Balderramas, Sueli Raboni, Vanilza Garcia. Vocês são ótimas professoras. Ela dá aula até hoje, é. A minha cunhada, né, nesse caso. A minha cunhada, Vanilza Garcia, dá aula até hoje. Então, bora lá homenagear a todos os artistas plásticos pintores. E como, como passam o mundo, trazendo a alegria do seu conhecimento para os alunos. E, bora lá ser feliz pintando. Eu sou apaixonada por pintura. Eu sou apaixonada. Quando vou em galeria de artes, eu fico enamorada de todas as telas que eu vejo. Sou fã, muito fã de todos os artistas plásticos. Van Gogh, Monet, Picasso e tantos outros. Gosto demais de ver o talento dos nossos pintores aqui do Brasil, né? Que tem grandes pintores, né? Tem também uma pintura. E essa tela é de uma artista plástica que mora em... Ela mora em Bragança Paulista, se eu não estiver enganada. Eu não consigo lembrar o nome dela. É ela, ela que pintou e a Sueli, ela retratou. Dela, porque eu sei, porque eu acompanhei os trabalhos dela por muitos anos. Então, essa pintora que mora em Bragança Paulista pintou essa tela. A minha professora fez a cópia dessa tela e passou pra mim. Então, no mundo, nada se cria. Tudo se recria, não é? Mas pintura é uma arte de colocar a poesia do amor nas telas. E eu acho. Eu acho que quando eu pinto, quando eu estou pintando, meus dedos, minhas mãos, parece que tem rodinha. Eu falo isso sempre. Escorrega. Minhas mãos escorregam. E desliza na tela. E quanto maior a tela, maior o desafio. E maior a capacidade de criar. Um abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Está aqui no chão porque vai pra minha parede. Porque meu marido tá colocando os quadros que eu dei pra minha filha na nova casa que ela comprou. Então, olha lá os quadros que eu pintei e coloquei aí pra vocês na comunidade. Tem mais quadros que eu não coloquei todos. Mas vocês podem ter certeza. Se vocês gostam, se joguem. Porque a pintura é uma arte que realmente faz bem. Faz bem pra todos nós. Um abraço. Fiquem com Deus. Se você gostar, compartilhe. Acione o sininho de notificações pra receber mais postagem minha, mais vídeos. E principalmente, se inscreva no canal da Maristela Garcia. Gratidão desde já. Abraços e beijos. Tchau, tchau.